Vale, 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 vale Vale, vale, vale Simplesmente não é assim como se diz Mesmo assim não vou me arrepender daquilo que não fiz Desconfio que foi sempre assim Chega de mentir e de iludir E carar de frente é o que temos a fazer Desconfio que é bem melhor assim Se ao menos eu tiver você aqui perto de mim Pra cada dia que eu perdi são mais de mil motivos Pra lutar Secreta de pra te ver Pra compensar tudo que eu fiz Tudo porque hoje à noite não me serve a saudade Se eu pudesse desfazer Tudo errado entre nós E apagar cada lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai pra ser Um longe pra mais perto de mim dessa vez Por que gostar de alguém que vai ser sempre assim De olhos fechados eu tento esconder a flor agora Por favor, por favor, me entenda Eu preciso ir embora Porque quando vocês sinto o meu mundo Acabar perto do chão sobre meus pés E quando há pra respirar Só que pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Vem me roubar a paz Sempre que eu te deixo Logo pra fugir de mim Sem saber Procurando um sentido Que me faça entender Que eu nunca estou sócio Dentro sem poder te ver O amor em suas cicatrizes A vida em suas barreiras Mas se você estiver escutando Nesta música Nesta noite Eu já estarei feliz Mas se você estiver escutando Nesta música Nesta noite Peguei minhas coisas Fui rosa Não queria mais outra Eu nunca quis Ter esse dia A dia que o dia Passou de placa Tudo se for Nada restou pra mim Já não me importa O tempo Perdido Eu sei Acho que agora Sinto Mais vivo Talvez Sinto que é hora De destacos Partido Do you think I'm indestructible It's gonna pull me down Pull me down Do you think that I'm a miracle It's gonna pull me down Se a praia não mora em troco Isso é o quê? Só quero acordar e ver o dia clarear São coisas que um dia talvez irá esquecer Quem tem nada a ver, resolva seus problemas Virem estar para os nossos sonhos, nossas vidas ideais Não existe mais Convivem, aceitar somos simplesmente mortais Com erros reais Estarão contar com a minha sorte Pedir pra Deus Com a certeza, com a certeza Quando tudo parece impossível Eu disse que não tem dinheiro Se eu mais quero não te expresso Verdade no olhar Uma chama no coração Poder me libertar dos sentimentos artificiais Ser imune a toda dor Ser mais rápido que a fadrima Se me tivesse olhos cheios de mentiras Toda a plena se foi Dizendo que não aguentou Procraste o mundo mal Não entende jamais Toda a plena se foi Parece que não mais mudou Desistiu de tentar mais uma vez aqui Dias atrás Pensava em você Não é assim Mas Olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim Ainda Há muita coisa pra pensar Eu nunca Posso parar Sonho 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 Uma vez Nem sei como dizer Só lembro o que Queria acontecer Daquela vez Perguntei você Não soube responder O que eu tinha feito Pra você Agora como eu vou saber Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa mais Não tem como voltar É, eu não vou mais me importar Toda a coisa faz sua ideia mudar Eu acho que já é